Aí galera, chegamos aqui no outro laguinho É grande, eu pensei que era pequeno, mano Eles falam que esse é o menor Dos dois Mas mano, o bagulho é grandão E logo logo vou estar daquele jeito ali Não sei se vocês conseguem ver ali Vou ter que comprar o caiaque pra me pescar Da hora Vou dar mais uns 5, 6 arremessos aqui E vou voltar lá pro acampamento Porque tá esfriando, viu Mas ó, bonito lugar Fala aí galera, bom dia Tudo bem com vocês? Hoje é domingão, nosso último dia aqui A gente tem que sair Até meio dia daqui Agora são 8 horas da manhã A gente tá preparando o café aqui Então Nosso acampamento tá chegando quase ao fim Infelizmente Cafézinho, ó, já tô fazendo aqui Tô fazendo um pãozinho Na frigideira com manteiga Quem nunca comeu pão Pão dormido com manteiga na frigideira Bequinho Ovinho E o café já tá ali Bora tirar esse pão aqui Esse pão já tá bom Vai E vamos tomar um café, né mano É galerinha, é hora de levantar acampamento Como dizem por aí Hoje literalmente eu vou levantar acampamento Mas foi muito legal essa experiência Eu gostei demais Eu recomendo a todos vocês Que moram aqui nos Estados Unidos Ou que moram aí no Brasil Se um dia eu tiver a oportunidade Vai dar uma acampada É muito gostoso Você tira o estresse total Vai se divertir Se conecta com a natureza Meu, é uma experiência Muito boa Eu com certeza Vou repetir Várias e várias Vezes Agora que eu fiz a primeira E gostei Você pode ter certeza Que eu vou repetir várias vezes E cada vez eu vou tentar ser Melhor no acampamento Essa foi nossa primeira experiência Claro que teve alguns perrenguinhos Mas coisa besta Mas o principal perrenguinho Que a gente teve Foi com a Antiga barraca Que essa é a nova Já falei pra vocês aqui no vídeo O que aconteceu com a antiga barraca Que eu acho que eu nem expliquei direito Nem foi pela qualidade da barraca A qualidade da barraca Que a gente comprou Ela é muito boa Era a mesma marca que essa, aliás Só que A barraca A gente comprou uma de três pessoas Achando que ia ficar tranquilo Ah, três pessoas A gente tá em dois Vai ficar de boa Só que A gente não contava Que ia fazer Muito, muito, muito frio Entendeu A gente sabia que ia esfriar Mas não sabia que ia fazer Tanto frio E a gente falou Não, vamos ir Com essa barraca mesmo Vamos ver o que vai dar O que aconteceu Na madrugada da primeira noite De sexta pra sábado Aquela barraquinha Ela era muito pequena Então fez menos quatro Na madrugada O que aconteceu Como a gente tava respirando Dentro da barraca Condensou E molhou Toda a lateral Da barraca Isso é normal Acontecer Só que como tava Muito frio Congelou tudo Fez uma camada De gelo Então, meu A gente passou Tipo assim Não muito frio Mas a gente tava Dormindo dentro Do negócio de gelo Entendeu Porque a barraca Era muito pequenininha Ela falou Não, não E a gente também Tava raspando a cabeça No fundo da barraca Eu não tava conseguindo Me esticar direito Enfim A barraquinha Era muito pequena Pra gente Pelo menos pra gente A gente não gostou tanto Porque ela era muito pequena Aí ontem Falei Não Eu acordei Falei Vou levantar Eu vou lá Comprar a tua barraca Aí eu devolvo essa hoje A antiguinha A pequenininha E comprei essa aqui Agora essa aqui Olha o tamanho Olha o espaço que sobrou O colchão ficou ali Tá vendo? Ó E olha o espaço que sobrou Ainda cabe duas pessoas Tranquilamente Aqui ó Que você pode Eu fico em pé Dentro dela Olha só Eu tô em pé Dentro dela Tá vendo? Tranquilamente Mas agora é desmontar tudo Ah Deixa eu mostrar um negócio Legal pra vocês Esses negócios aqui ó Olha só Deixa eu mostrar aqui fora Aqui tá meio escuro né Essa câmera é uma bosta a noite É tipo um adesivo Você coloca nas suas costas Tá vendo aqui ó E ele te esquenta Por até 12 horas Ele vai esquentando 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 Nossa Isso é muito bom Pro frio Eu recomendo E é baratinho Eu acho que vem O pacote vem com 12 Ou 10 Tipo por 6 dólares Eu acho Então vale muito a pena Aí voltando Em relação a barraca Essa aqui tá aprovadíssima Não passamos frio Não condensou dentro Não fiquei encostando A cabeça nela Foi perfeita Então eu vou manter Essa barraca aí Só a outra Que eu vou devolver Aqui Já vou se encerrando Por aqui Já acabamos de tomar O café A gente tem que sair Até meio dia Então já estamos Guardando as coisas aqui O carro ali já tá Lotado de bagunça Enquanto chegar lá em casa Eu arrumo A pescaria galera Não deu muito certo Eu não peguei nenhum peixe Mas sério Sinceramente Eu nem ligo pra isso Eu vim mesmo Pra aproveitar o acampamento Pescar Eu tô pescando direto Lá perto da minha casa Tem lago Tô sempre pegando peixe Vim mesmo Pra acampar E me divertir Pronto galerinha Tudo limpinho Já desmontamos a barraca Sem nenhum lixo no chão Como deve ser O fogo já está apagado ali Só tá terminando né Mesa tá limpa Só tá o copinho de café aqui Vai tomando um gole Tudo limpinho Carro carregado Maluco Tem coisa viu Jesus Mas tá bom Não faltou nada Deu tudo certo Tudo que a gente trouxe A gente usou Comida sobrou Ainda bem E agora é isso Partiu né Ficou preso minha mochila aqui Aí Já era Dá só Aquela Vou pegar o negócio aqui Aquela última olhada ali no lago Antes de ir embora Mas apesar que eu vou Com certeza eu vou voltar aqui Não no inverno né Vou voltar nesse parque aqui no No verão Então Vamos dar mais uma última Olhada no lago Ou se também eu tiver Com o meu caiaque Brevemente Que eu pretendo comprar Quem sabe eu venha aqui ainda no Nesse ano né Mas praticamente o ano já tá acabando Hoje é dia 1º de novembro Mano Cê é louco 1º de novembro Tem noção disso? Cê é doido O ano já acabou Eu nem vi Galera o ano passado Diz aí embaixo No comentário Você viu o ano passado? Esse ano foi muito doido Nossa Que ano maluco Foi 2020 Cara Acho que pra todo mundo né Pro mundo inteiro Foi um ano muito louco Acho que é um ano Pra gente esquecer Claro Pra mim Teve muitas coisas boas Também Não foi só coisas ruins Mas acho que no geral Foi um ano Bem caótico Pra todo mundo Cê é louco Olha Eu filmando uma vídeo Cacetada ali Ah não O pessoal tá ali na beira d'água Em cima da pedra Louco pra cair Nossa Quase caíram Deixa eu dar essa última olhada Aqui Junto com vocês Vocês vão ter na minha visão E nem tá frio agora de manhã Acho que tá 6 5 graus Nem tá frio não E essa madrugada também não fez tanto frio Acho que chegou a fazer só 0 Então não foi tanto frio Mas a madrugada retrasada Foi embaçada Fiz menos 4 Mas Que legal A pena é que o lago é normal né galera A água ela vai até aqui né Até na A altura daquela pedra Tem os pier ali Tá vendo Isso aqui enche d'água Esse pier Levanta Mas é no outono É normal mesmo A água dá uma recuada Aí depois no verão Ela Sobe de novo né Chega mais chuva E tal As chuvas de verão Acaba enchendo o lago Mas agora no outono Outono e inverno Não chove muito Então o lago dá uma Uma secada Aliás é em qualquer lugar O lago dá uma secada Todos os lagos Que eu conheço por aqui Estão secos Mas é isso Partiu Pra casa Tem que descarregar tudo Aqui Eu ainda vou lavar o carro Por dentro E por fora né Que não dá pra deixar Cheio de areia Cheio de sujeira Tem que cuidar do patrimônio Beleza Então vamos embora Antes de ir embora né galerinha Jogar o lixo fora né mano Fazer a nossa parte Já separei o reciclado Já joguei antes Agora é jogar Aqui Como é que abre isso aqui Deixa eu ver Ah esse aqui tá aberto Ai Jesus Tô pesado Ih peraí Vou conseguir Um vou segurando vocês É pesado Viu Aí ó Traz os urs Chega Agora acabou 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 Ah Camping Até a próxima Partiu Nur querida Galera Vamos chegando Finalmente No nosso Último vídeo No final do nosso Último vídeo Na verdade O nosso Último vídeo Do acampamento Foi esse Que vocês Acabaram de assistir Agora espero Que vocês Tenham gostado Dessa série De vídeos De acampamento Desde comprando O produto Até acampando Foi muito legal De fazer Foi muito legal De compartilhar Com vocês Eu já queria Agradecer A todo mundo Que deixou O comentário Aqui embaixo Que deixou O seu like Que deixou O seu dislike Que me ajudou De alguma forma A melhorar A minha experiência No acampamento Então Muito obrigado A todos vocês Teve várias pessoas Que deixaram Várias dicas legais Eu segui Várias dicas Que vocês deixaram A lona Repelente Lenha Enfim Várias dicas Que vocês deixaram Aqui embaixo No comentário Eu aproveitei Essas dicas E usei No acampamento E com certeza Eu vou usar Nos próximos acampamentos Se ficou faltando Alguma coisa Nesse Beleza? Então Muito obrigado De verdade A todos vocês Agora O que eu tenho a dizer Sobre o acampamento Sobre a minha experiência O que eu achei Galera Eu achei Maravilhoso De verdade Eu nunca tinha acampado Na minha vida Lenda no Brasil Nem todo esse tempo Que eu estou aqui Nos Estados Unidos Eu nunca tinha acampado Eu sempre vi As pessoas acampando Muita gente me falava Que eu tinha que acampar Eu sempre fui um cara Que gostei desse tipo de coisa Desde ó Pequenininho Eu pesco Meu Desde que eu me conheço Por gente Eu pesco Gosto de rio Gosto dessas coisas E eu precisava acampar E eu nunca tinha acampado Finalmente Tomei a decisão De ir lá acampar E me apaixonei De verdade Eu estou apaixonado Por camp Eu estou Entrando em Youtube Assistindo vídeos de camp Eu estou entrando No Google Procurando trailer Para comprar Enfim Eu estou só nessa vibe De viagem De pescaria De parque De Essas coisas De natureza É muito gostoso Estou numa fase Maravilhosa Na minha vida Estou mudando Vários conceitos Da minha vida E eu espero Que vocês gostem E entendam Esses novos Formatos de vídeo Aqui no canal Eu também gosto Da cidade de Nova York Também gosto Da cidade de Newark Filmar para vocês Mas tem já Muito conteúdo No canal Tem mais de 200 vídeos Falando sobre Nova York Falando sobre Newark Falando sobre New Jersey A cidade Tem muita coisa Muito conteúdo Para vocês E a vida da gente Muda galera Minha vida está mudando Eu espero que vocês Entendam Espero que vocês Entendam Essa mudança Não tem como A gente ficar Estagnado no mesmo lugar Fazendo sempre as mesmas coisas Nova York Vai estar lá Eu já Praticamente Visitei Tudo Dos mais famosos Eu já fui Em todos Não tem como Ficar repetindo O vídeo lá Toda vez Eu vou lá Em Nova York Filma Terme Square Toda vez Eu vou em Nova York Filma o metrô Galera Vai ficar cansativo E repetitivo Então eu estou Sempre buscando Coisas novas Principalmente Para a minha vida E consequentemente Quando eu puder Eu vou mostrar Para vocês Aqui no canal Espero que vocês Entendam Essa nova fase Da minha vida E pode ter certeza Que vai durar Um bom tempo Porque eu Estava procurando isso Um pouco de paz Um pouco de liberdade Mais ainda Sem muita agitação Sem muita bagunça Eu estou precisando de paz Já sou um cara De 41 anos Ano que vem Eu vou fazer 42 anos Então Eu não já sou Mais um garotão De 20 e poucos anos Que quer agitação Esse tipo de coisa Eu estou querendo Paz Cada vez Mais De verdade Se eu pudesse Ficar no meio Do mato Eu ficaria Mas Isso é planos Para o futuro Para o futuro A gente não sabe O que vai acontecer Tem alguns planos Para acontecer E se acontecer Eu vou mostrar Tudo para vocês Aqui no canal Então muito obrigado A todos vocês Que acompanharam Essa série do acampamento Deixe o seu comentário Aqui O que você achou Dessa série do acampamento Se eu esqueci Alguma coisa Se sobrou alguma coisa Mais dicas Para mim De acampamento Deixe aqui embaixo No comentário Não se esqueça De deixar o seu like Galera Muita gente Assiste o vídeo Muita gente Comenta E esquece De deixar o like O like É muito importante Para a divulgação Do canal Para outras pessoas Assistirem o conteúdo E talvez se identificar Com o conteúdo Que eu faço Para vocês Beleza Mas Lembrando Tudo isso Somente se vocês Quiserem fazer Beleza Então Eu vejo vocês Em um outro ponto Da cidade Muito obrigado Fui Fui